William Damasceno de Lima, de 33 anos, foi morto com facadas e pedradas no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Esses três jovens são suspeitos do crime. Bruno Eduardo Rodrigues, de 18 anos, confessou que foi ele quem matou a vítima. Segundo Bruno, ele cometeu o crime porque era abusado por William há um ano. Obcecado por mim, todo mundo já sabia que eu não tinha nenhuma atração por homem, e mesmo assim ele persistiu. Ele chegou a ameaçar minha mãe. Minha mãe mora, ela trabalha em frente, em casa, e ele ficava com a faca atrás dela. Toda vez que ele me ligava, ele falava assim, que quando eu resistia não ia na casa dele, ele ligava, falava que ia matar minha mãe. Minha mãe, ela trabalha no reciclagem em frente, e ele era vizinho, ele ficava com a faca, assim, atrás da minha mãe mesmo, ele me ligava. Toda vez que eu resistia a ele, a não querer fazer as coisas com ele, ele sempre fazia isso. Isaac Vinícius de Jesus, de 19 anos, e José Alfredo, de 18, são amigos do Bruno e dizem que só ajudaram a imobilizar a vítima. Eu só esperei no local mesmo e imobilizei. É verdade que vocês não desferiram facadas, só o Bruno? Não, só o Bruno. A gente fala desde o início. Eu falei, mano, eu não quero pesar minha consciência, eu só quero te ajudar. A polícia ainda vai investigar essas versões. As investigações chegaram, iniciaram, tendo em vista algumas informações da família, dando conta de que a vítima seria homossexual, embora não assumida, e poderia ter um relacionamento amoroso com o Bruno. Ele constantemente daria presentes, dinheiro, inclusive teria pago uma tatuagem para o Bruno. Depois da prisão, o Bruno confessou a prática criminosa, inclusive com a participação dos outros dois indivíduos. Ele alegou que resolveu tirar a vítima por conta do ódio que sentia, em decorrência de abusos sexuais que sofreria por parte da vítima. Bruno atraiu a vítima, marcando o encontro em uma praça no Jardim Novo Mundo. Assim que chegou lá, o William foi esfaqueado pelas costas e apedrejado. Isso era por volta de sete e meia da noite e uma testemunha viu quando tudo aconteceu. A testemunha alegou que temia pela sua própria vida, mas a partir do momento que nós tomamos conhecimento da existência desse testemunho, nós prontamente entramos em contato com a pessoa e ela, sem nenhum problema, relatou o que de fato teria acontecido, tudo o que ela viu. O crime aconteceu no dia 7 de outubro. O corpo foi encontrado três dias depois em um terreno baldio. No celular do Isaac, a polícia encontrou áudios em que ele dizia que o crime não seria descoberto. No próprio celular dele, nós encontramos alguns áudios fazendo referência ao crime em uma determinada conversa com uma família. Ele comentou que estava tranquilo, que o crime provavelmente não seria descoberto, porque eles retiraram os documentos do bolso da vítima. Ela teria sido ocultada, então quando foi encontrada já foi em estado avançado de decomposição e que eles estavam contando que não seria possível fazer a identificação da vítima e que ela provavelmente seria enterrada como indigente. Então, além da prova testemunial, temos também a confissão por parte dos autores. Bruno e Isaac já tinham passagens pela polícia quando menores de idade. Agora, os três jovens vão responder por ocultação de cadáver e duplo homicídio qualificado, que é por causa do meio cruel e a impossibilidade de defesa da vítima.